Olá pessoal, tudo bem? Lembram da enquete que eu fiz, né? Com vocês pedindo a caixa de costura inclinada ou a reta e vocês optaram pela reta? Então, ó, está aqui. Eu espero que vocês gostem do resultado delas, então... delas não, né? Dela. Então, bora lá aprender o passo a passo. Bom pessoal, então aqui pra começar, ó, eu vou usar uma caixa de costura que eu já comecei a pintar algumas partes, mas eu parei. Ela é inclinada, ó, ela é linda, ela é lá da Cacos, que eu já desmontei e coloquei, ó, a ferragem aqui dentro. Uma observação muito importante que eu queria fazer, quem nunca, né? Normalmente eu desmonto todas as minhas peças pra poder estar pintando, tá? E aí do jeito que ela está ali eu pinto já, que nem no caso dessa tampa solta, eu pinto aqui, já pinto aqui, já pinto ela inteira. Essa tampa inclinada, ela tem o lado certo, tá? Pra poder fazer a... hora que for colocar o parafuso aqui o corte dela, ó, aqui eu não sei se vocês vão conseguir ver aí, mas o corte dela aqui é diferente. Se a gente, no caso, pintar assim o contrário, na hora de colocar aqui, a ferragem não vai encaixar, tá? Só falo isso porque eu levei uma caixa lá pra Cacos e... só de longe o Amarildo já olhou e falou que eu tinha colado papel errado, gente, gritinha mesmo, tá? Então, é... eu pintei aqui primeiro, pra depois eu tirar a ferragem pra eu não correr o risco, tá? Quem nunca, é... é uma dica aí também, tá? Então esse aqui eu sei que é o lado certinho. Ah, então o que que eu fiz aqui? Bom, vou usar o Opapel de costura. Essa caixa aqui, ela foi uma enquete que eu fiz no Instagram e ela ganhou de disparado, né? Ó, costura e manequim da OPA, o código 2522. Ele é lindo, esse papel aqui. Ó, ele vai aqui na tampa, mais ou menos. E eu já vou falar o que eu fiz aqui pra adiantar. Ah, eu pintei primeiro com o rolinho normal, a caixa inteirinha. Passei duas de mãos, tá? Aqui, atrás e nas laterais, eu vou falar só as cores e aí a gente vai fazer aqui, tá? Que vai ser igualzinho. Aqui em cima e aqui atrás, eu pintei com o Dusty Rose, que é o DA025. Ah, as bordas eu pintei com o Celery Green, que é o DA208. Por dentro, pra quem quiser saber, eu já tinha adiantado com o Sugar Red Peach, que é o DA354. Então, aqui na parte da frente, a gente vai continuar com o mesmo verdinho fazendo isso daqui, tá? Ó, então aqui na minha bandejinha, eu coloquei um pouquinho do Celery Green. Vou usar aqui o meu pincel da Royal Fusion. É um macio, tá? Esse daqui é o 3 quarto. Pronto, molhei o meu pincel na água e com ele molhadinho, ó, eu vou pegar a tinta dos dois lados do pincel. Bem aguado mesmo, ó, e vou passar aqui na minha peça, ó. Vou pegar ali mais um pouquinho. Ó, passei nesse sentido, eu vou secar e vou passar no sentido contrário. Ó, depois de seco, então, passado dos dois lados, eu vou vir com uma lixinha fininha. Ó, vou dar uma lixada em movimento circular. Por que que eu pintei com o rolinho, ó? Porque o rolinho deixa aquelas bolinhas, né? Quanto mais bolinha ele deixar, ó, mais bonito fica o efeito, ó, na hora que a gente vier lixando, tá? Ó, aqui então eu vou colar o meu papel. Aquela parte branquinha que tava aqui, ó, acabei rasgando. Mas a gente vai, é, tirar tudo aquilo ali, tá? Do ladinho. É, vou usar a minha cola de decopagem. Vou espalhar aqui, ó, em toda a minha peça. Vou posicionar o meu papel aqui. Na verdade, eu vou posicionar o amarelo do papel todo aqui pra cima, ó. Deixa eu virar. Vou vir com uma espátula, ó, alisando. Ó, prontinho. Eu vou dar uma secada. Ó, prontinho. Aqui já tá seco. Eu vou vir com um pedacinho de buchinha. Essa aqui tem o lado verde e amarelo. Vou molhar na água. Vou tirar o excesso. Ó, aqui embaixo eu vou dar uma molhadinha. Com o lado verdinho, ó, eu venho tirando o degrau aqui do papel. Ó, prontinho. Depois que eu esfarelei ele todinho, né, que eu tirei o degrau, eu venho passando a cola por cima. Então aqui, ó, depois da minha tampa sequinha, coloquei aqui na minha bandejinha um pouquinho do branco. Aqui eu coloquei o avocado deep, que é o DA254. E aqui o banana cream, que é o DA309, tá? Vou vir com o próprio pincel pituar. Não hidratei, não fiz nada, ó. Vou pegar um pouquinho da tinta branca. Vou bater aqui, ó, numa das partes, né? Venho um pouquinho com o amarelo. Ó, venho dando uma integradinha. Não preciso chegar até ali embaixo. Porque ali não tem, né, muito do amarelo. Ó, prontinho aqui eu fiz a integração da cor. E já vou deixar ele pra lá, tá? Vou usar esse extenso aqui, ó, que eu já comecei a usar. É... não sei a referência, mas eu vou deixar escrito aí na tela pra vocês também. É um de renda bem bonito. Ó, vou pegar o mesmo pincel que eu tava fazendo ali a transição. Só que eu vou pegar a tinta branca. E vou trazer aqui, ó, em movimento circular na minha peça. Olha só que legal, gente, que fica, tá? Fica bem clarinho, bem suave. É assim mesmo que eu quero nessa parte aqui, tá? Aí encaixando, ó, a minha peça. Aqui eu ainda vou fazer escuro. Eu escolhi esse outro extenso aqui, que é o 2348. Eu acho, mas eu também vou deixar escrito aqui embaixo. Aliás, todos os materiais é onde vocês podem encontrar. Eu vou deixar tudo escrito aqui embaixo, que... Na descrição do vídeo que fica mais fácil, tá? Então eu vou colocar esse extenso aqui. Eu vou trazer ele mais ou menos aqui. Vou colocar a minha fitinha. Vou usar aqui, então, nesse extenso, o Dry Ed Clay, que é o DA356. Ele é mais escuro, ó, do que a cor de fundo que a gente usou ali, tá? Como aqui eu fiz clarinho, aqui eu, então, eu vou optar em colocar ele mais escuro, tá? Vim ali no meu pincel, já tá hidratado no meu paninho molhado. Peguei ali a tinta, tirei o excesso e venho trazendo na minha peça. Olha só, fiz aqui de todos os lados. Olha só que bonitinho que fica. Então agora a gente vai começar a sombrear a peça, que eu vou sombrear toda com o pincel chanfrado, né? O meu Majestic e a tinta Bittersweet Chocolate. Ó, prontinho, pessoal. Aqui eu já sombreei em volta de toda a peça, já pintei o fundo, aqui embaixo também as bordinhas, né? Pra poder dar o acabamento, eu fiz tudo com o Bittersweet Chocolate, tá? Que é o DA195. Então aqui agora, ó, pra gente poder completar aqui, na verdade eu já fazia uns arabescos parecido com esse aqui, ó. Eu vou usar esse estêncio aqui, que é o de folhagem 784. É um estêncio super antigo, gente, ó. Vê pela numeração, mas eu acho ele maravilhoso. Esse aqui meu já é o segundo ou terceiro, já, porque eu uso, eu acho ele bem coringuinha assim também, tá? Ó, hidratei o meu pincel, lá no paninho com água. Vou pegar a tinta branca e um teco, uma sujeirinha. Mas eu vou pegar um pouquinho mais de branco, vou pegar o verdinho. Um pouquinho mais do verdinho, ó. Todas as cores que estavam ali na minha bandejinha, ó. Tá? Vou tirar o excesso no papel. Era pra eu ter feito isso aqui antes do sombreado, mas enfim. Ó, só pra poder integrar, tá? Um pouquinho mais. E agora, então, eu vou retocar a minha sombra com o Bittersweet. Bom, pessoal, prontinho, ó. Aqui eu já montei a minha peça. Já passei o meu verniz em spray fosco. E agora eu vou decorar, tá? A Marina da Loucas por Caixas, ela sabe que eu amo plaquinhas, pecinhas. Aí ela foi juntando um monte de recortinhos pra mim, ó. Coração, tagzinha, bolinha, um monte de coisa, gente. Mas eu sei que ela tem em kits, tá? Essas pecinhas e essa daqui também. No caso, essa daqui ela veio assim, ó. Num conjuntinho assim, ó. Tem tags e tudo mais, lá da Loucas por Caixas. Aí o que eu fiz? Eu pintei a plaquinha aqui no Dryed Clay. Foi o mesmo que a gente fez o stencil da parte aqui de cima. E aqui os dois corações eu pintei também com aquele rosê, tá? Rosê não, né? Que é o mesmo Dryed Clay. Aí eu vou fazer uma decoração aqui, ó. Que já está seco, né? Já passei o verniz. Vou colocar uma fita de cetim. As fitas de cetim, quem aí já me acompanha sabe que eu colo somente desta maneira. Que eu vou mostrar aqui. Que é com a cola instantânea, que vocês não estão vendo. Vai ficar, acho que fora de foco. Eu coloco um pinguinho. Vou tentar colocar no meio da minha peça aqui, ó. Deixa eu ver quantos dedinhos vão sobrar aqui. Ah, tá bom. Vou segurar aqui, ó. Pra deixar ele bem apertadinho. Ó, aí eu vou passando aqui na minha peça, ó. Na volta todinha. E toda vez que eu passar por um lado, eu aperto muito bem, ó. Eu puxo muito bem aqui, tá? Pra que ele, ó, não saia do lugar depois, tá? Porque todas as colas que eu já testei, elas mancham, tá, gente? Então, a minha maneira é essa, tá? Lembrando que é de artesão pra artesão isso, tá? Bom, então aqui agora, pra dar um charme aqui nos meus corações, eu vou usar um carimbo que eu gosto demais, que também é com coração, mas é uma estamparia de fundo. Que é o 2461. Também lá da Loucas por Caixas. Eu vou usar... Vou fazer bem fraquinho. Vou usar com a minha carimbeira vintage foto. Vou vir aqui, ó, vou trazer a carimbeira no carimbo. Vou carimbar primeiro aqui num papel. Olha que lindo! Traçãozinho em cima do outro aqui pra bater de uma vez, ó. Olha que chuchuquinho que fica. Será que vocês estão conseguindo ver? Olha, que lindinho! E aqui, na minha plaquinha, eu vou usar esse outro carimbo aqui, olha. Referência 5603. A carimbeira de embose em color. E o pó de embose, pó tinsoil, que é um pó novo. Que chegou recentemente lá na Loucas por Caixas, ó. Coloco a minha carimbeira aqui no carimbo. Vou fazer aqui no papel. Ai, que lindo que ele é. Ó, vou colocar aqui de novo. Ó, coloco aqui na minha peça. Que eu esqueci de passar a minha almofadinha, né? Mas tudo bem. Olha que bonitinho. Jogo o meu pó. Gente, olha que lindo! Amei! Super curti. Bom, pessoal, ó, prontinho. Aqui eu já colei, ó, a minha plaquinha. Tá? Acabei colocando umas pérolasinhas. Aqui, ó, o meu coração, gente. Eu fiz um furinho no MDF, ó, com essa ferramenta aqui, ó. Da Toque Cree, que eu tenho. Ela faz só prensa, ela faz furo, ela coloca ilhose. Ela foi um excelente investimento. Que eu tive e a Glaucia também tem, tá? Na sonho. Então, é isso, né, pessoal? Ela ficou bem bonitinha, bem graciosa. Eu gostei bastante do resultado. Esse embose novo aqui, ele é maravilhoso. Ó, ela pintadinha por dentro, ó. A lateral, ó, a fitinha. Tá vendo? Se ela tá bem apertadinha, ela não sai. É claro que quem quiser colocar um escrito costura aqui, também dá. Quiser carimbar aqui, um escrito costura também fica bem bonito. Mas eu queria uma caixa mais cleanzinha, assim. Eu gostei dele. Eu espero aí que vocês também tenham gostado. Se gostou do vídeo, ó, clique em gostei. Compartilhem pra nos ajudar na divulgação. Se não é inscrito no canal, se inscreva. E eu vejo você até a próxima aula. Um grande beijo, fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.